É, vocês sabem que eu adoro tocar nesse tema, então vamos lá, é, tenham paciência, tá? Fala, moçada, beleza? Bruno Formiga na área, não se inscrevam, não deem like, não façam nada, só assistam o vídeo, cada um aqui é rato de internet, sabe o que tem que fazer, então eu vou ficar mendigando porra nenhuma aqui. Seguinte, eu estava vendo uns vídeos esses dias e tem um cara que eu gosto muito chamado Chavoso da USP, e meu irmão, o moleque traz temas muito legais e de maneira muito aprofundada, tá? E esse vídeo, que nem é novo, tá? Do Chavoso, ele fala sobre a indústria cultural e o mito de que o passado era melhor. E sempre quando eu trato de futebol de antigamente aqui e falo de saudosismo, eu acho que o esporte talvez seja um dos lugares, e o futebol especificamente no Brasil, onde essa questão da memória afetiva e do saudosismo, onde tudo isso fica mais evidente, porque é uma coisa muito popular, né? Uma parada que é comum a muitos de nós, então é um lugar onde, de fato, a memória pega muito. E, obviamente, a esmagadora maioria das pessoas que curte futebol aprende a curtir futebol quando é criança. Então, vai passando pela infância, adolescência e tal, e a juventude, gostando do futebol. E eu sempre tive uma dificuldade de trazer a teoria do que eu penso para tentar colar no esporte, né? Eu já li vários livros sobre a questão da memória, sobre história, né? Eu já falei aqui algumas vezes, eu fiz história, apesar de não ter terminado a faculdade de história, me arrependo profundamente de não ter terminado a faculdade de história. E aí eu estava vendo esse vídeo do Chavoso e falei, cara, reagir a trechos dele é muito importante, eu acho, para tentar sustentar a teoria do que eu acredito que acontece com as pessoas em relação ao futebol. E o estrago que essa memória afetiva, que esse saudosismo acaba tendo no futebol do presente, que é algo que continua apaixonando a gente, que a gente gosta, que a gente acompanha e tal, mas que acaba sendo poluída, arranhada por essa visão meio distorcida do passado. Mas antes de seguir e reagir ao vídeo do Chavoso, e tem um outro também que ele indica lá, eu quero falar do SofaScore, que é algo do presente, que é algo do futuro, analisando o jogo, me ajuda muito no estudo das partidas, a acompanhar os jogos em segunda tela, inclusive eu uso muitas vezes o SofaScore durante as transmissões de Champions e uso de qualquer outro evento que eu faça lá na TNT Sports, e é o nosso parceiro mais antigo, a gente já está há mais de um ano de mãos dadas e espero ficar muito mais tempo. Baixa o aplicativo, é 100% de graça, você pode inclusive usar no PC, no notebook, eu até me sinto muito confortável às vezes aqui quando estou estudando e trabalhando para usar no PC. Mas se você estiver vendo o jogo, quiser fazer a segunda tela ali, você baixa o aplicativo que é 100% de graça para ver estatística, comparar jogadores, ver aí a agenda do seu ídolo ou do seu clube, da sua liga preferida, e é nós, estamos juntos e é isso aí. Vamos lá, hein? Ó, aqui o vídeo, a indústria cultural e o mito de que o passado era melhor. O Chavoso faz aqui toda uma explicação sobre a indústria cultural, que é muito importante, quem fez humanas, quem estudou sociologia, história, comunicação, é fundamental passar pela construção da indústria cultural, que goste você ou não é o que existe. E a indústria cultural é uma produção, quando ele fala aqui, fundamentalmente, historicamente, da elite. Agora com as redes sociais, talvez a gente comece a ver uma mudança disso, mas historicamente a indústria cultural é uma produção bem elitizada, o cinema, a música, a imprensa e por aí vai. E aí, ele faz toda essa explicação no vídeo, mas chega no ponto que interessa a gente aqui, que é o ponto da memória e como a gente confunde história com memória e como é perigoso isso para cravar certas coisas. Então vamos lá, e ele indica um outro vídeo que a gente vai ver aqui também. Para isso ficar mais claro, mano, é importante entender as diferenças entre história e memória. Os filmes que a indústria cultural vende para a gente raramente retratam a história, mas sim memórias, memórias da classe dominante. Isso, ele está falando aqui da questão dos filmes de época, dos filmes, enfim, dos heróis mitológicos, que em algum momento eles bombavam, né? E ainda bomba, assim, olhar para o passado é sempre um lugar meio garantido ali para o cinema, para as novelas e tal. E ele está falando disso nesse momento específico aqui. E falando que você não pode pegar e confundir história com memória, né? A história ela é feita por, ou escrita por historiadores interpretando, hoje menos do que já foi, tá? Interpretando a visão dominante, assim, tanto que você quando vê a história da Idade Média, você normalmente vê a história dos reis, mas esquece que na Idade Média você tinha o escravo, o cara do campo, o proletário como um todo depois, essa história não é contada, a história de quem construiu as pirâmides, isso não se fala. É a história dos faraós, dos reis, dos poderosos, dos invasores e tal. Sempre foi assim, tá? Então, ela é, mas de qualquer forma ela é uma história que tem método, não é? Que olha para documentos. Hoje o historiador, ele leva em consideração depoimentos, ele leva em consideração objetos e documentos não oficiais e vai cruzando várias coisas para construir esta produção histórica. Então, tem um método, tem método ali. Quando você fala de memória, do olhar de um autor, muitas vezes não tem método. E aí eu vou chegar já já no que isso tem a ver com futebol. O grupo que controla essa indústria cultural e que produz os seus conteúdos, mas como assim memórias, sendo que ninguém que está vivo hoje estava vivo há 200, 3 mil anos atrás? É óbvio que esses produtores de filmes antigos, eles se baseiam na história para criar os seus roteiros, mas eles estão selecionando o que convém a eles. Diferente da história que abrange toda a realidade, a memória é seletiva. Conscientemente ou não, a memória seleciona partes do passado que lhe convém, geralmente idealizando esse passado, maquiando os acontecimentos. E aqui vai muito para o futebol, né? A memória seletiva, normalmente de arquibancada, é a memória dos bons momentos, é a memória, é o que fica, né? Ele vai citar aqui, por exemplo, a pandemia, que nós passamos por ela, mas daqui a talvez 15, 20 anos, a nossa seleção de momentos da pandemia, quem passou por ela com menos percalços, talvez, vai olhar para esse momento, talvez olhe para esse momento com menos gravidade do que realmente aconteceu. E é para isso que você precisa recorrer aos jornais da época, aos documentos da época, aos registros da época, para você não se descolar dessa realidade. Isso no futebol acontece muito. E aí, de novo, você não pode pegar a memória seletiva de um grupo ou sua específica e achar aquilo como uma verdade. Por quê? Porque você pega, vai lá, o torcedor, vamos supor, do Vasco dos anos 2000, ele vai ter ótimas memórias. É óbvio, o Vasco estava ganhando tudo. O Vasco tinha sido campeão da Libertadores em 98, o Vasco foi campeão brasileiro em 97, o Vasco foi campeão brasileiro em 2000, chegou na final do Mundial em 2000. Então, pô, era um momento que tinha o Romário, o Edmundo, o Juninho, o Felipe. Cara, é claro que você vai ter grandes memórias daquilo ali, mas se você vai, vamos supor, para o torcedor do Fluminense, talvez, a memória daquele momento dele é outra, porque o time estava numa outra pegada, estava num outro momento. E aí, qual é a percepção real da coisa? Será que o torcedor do Fluminense, ele prefere os anos 2010 ou o início dos anos 2000? Provavelmente, ele vai preferir o início, o 2010. Ele não vai preferir o início dos anos 2000, final dos anos 90, que o time estava muito mal das pernas e tinha vivido ali ainda momentos muito traumáticos da sua história. Você vai pegar o torcedor da Espanha do século XXI e vai confrontar esse torcedor com, sei lá, os anos 70 da seleção espanhola ou os anos 60? Poxa, não tem comparação. Só que qual é a realidade? Quando você vai falar da evolução do jogo, você não pode se apegar a esses momentos esporádicos e específicos de um determinado grupo ali, porque isso vai estar poluído por uma memória seletiva. E isso é um fenômeno humano, é um fenômeno até de sobrevivência, muitas vezes, do ser humano fazer essa seleção de memória daquilo que fica. E o que fica, normalmente, é as melhores lembranças, né? Ruins e reforçando os bons. Por exemplo, mano, quando você tem 17, 18 anos, né, e você está estudando para o vestibular, estudando para o MEN, geralmente é um período muito tenso da sua vida, tá ligado? Você passa por muita ansiedade, muita tensão, muito estresse, né? Você se sente insuficiente. Mas, 10 anos depois, se alguém te perguntar como foi seus 17, 18 anos, é muito mais provável que você fale que foi o um bom período da sua vida, né? Foi um momento de emancipação, quando você se formou na escola, na faculdade, ou seja, a sua memória vai selecionar as partes das... A minha vida hoje, a minha, por exemplo, é mais fácil agora do que era quando eu tinha, porra, 17 anos, 16, com a pressão de colégio, 70 anos afirmar ali, entendendo qual era o seu grupo e o colégio é um ambiente que pode ser maravilhoso e pode ser extremamente hostil. Eu adoro o colégio que eu estudei a vida inteira, do maternal até o terceiro ano. Mas, porra, é óbvio que tiveram momentos tensos ali, mas a galera esquece e acha que tudo eram flores, assim, você ficasse cinco horas dentro de uma sala de aula e que era maneiro e que não tinha atenção com o professor e que, porra, não era assim, entendeu? E agora projeta isso na arquibancada, projeta isso no futebol, você cria um estrago achando que todos os jogos que assistiu quando você era moleque, era estádio cheio e eram jogos excepcionais e não é verdade, não é verdade. O São Paulo na Libertadores de 92, por exemplo, do seu primeiro título lá, alguns jogos da primeira fase tinha 4 mil pessoas no estádio, porra, 5 mil pessoas no estádio. Você teve Flaflu em meio de semana do Campeonato Carioca, isso recentemente veio à tona aí, clássicos cariocas para 4, 6, 7 mil pessoas. E hoje em dia, um clássico de meio de semana no Campeonato Brasileiro, um Flamengo e Vasco, um Flamengo e Fluminense, um Flamengo e Botafogo, você vai ter 45, 50 mil pessoas no Maracanã. Mas a galera acha que todos os jogos no Maracanã nos anos 80, anos 70, anos 90, tinham 110 mil pessoas. Não tinha. A sua história que mais convém, mais marcantes positivamente, e os outros vão ficar de lado. É provável que daqui a 20 anos, você nem se lembre muito bem como foi horrível passar por essa pandemia, pela quarentena, ter que usar máscara. É mais provável que a sua memória ressalte mais as coisas positivas que estão acontecendo na sua vida individual nesse momento. Isso tá totalmente ligado, né, com esse fenômeno de pessoas idosas que falam que a época da ditadura foi maravilhosa. Essas pessoas que muito provavelmente não lutaram contra a ditadura, né, mas aceitaram ela passivamente e por isso não foram perseguidas dela, elas só tão se recordando das coisas positivas do período, principalmente nas suas vidas individuais, tá ligado? O cara fala, ah, foi bom o período. Bom pra quem, gente? Tinha 80% de analfabeto no país, gente morrendo subnutrida. O país com um grau de desigualdade social bizarro, que ainda é, mas era muito maior. Obviamente um período em que era muito mais, menos urbanizado o país do que é hoje. Então tinha muito mais gente no campo do que nas cidades. E aí você vai querer taxar índices de violência. Claro que aumentou, porque com a explosão das diversidades naquele período e ir pra frente, é uma coisa natural, né? Se vai aglomerando pessoas em lugares, é natural que com a urbanização venha violência. Isso acontece em qualquer lugar. Aqui mais, porque enfim, é um país, não sei nem se dá pra dizer que é em desenvolvimento. Lembra da sua infância no sítio, dos seus amigos, das músicas da época, do primeiro emprego, da escola e por aí vai. O relato individual de uma pessoa sobre o passado não serve de fonte histórica. Ele serve unicamente de relato pessoal, que tá sim enviesado, que só conta um lado da história. Cara, isso é muito bom. E aí quando você vai produzir história, quando você vai fazer o método, você pega vários desses depoimentos, você vai cruzando esses depoimentos, que é mais ou menos um método de pesquisa, né? Você não pode pegar um depoimento só de um perfil de pessoa, um registro de um grupo específico. Você vai fazer todo esse cruzamento pra produzir o relato histórico ali e as teorias históricas. Então, cara, o que ele fala, se a gente jogar pro futebol, você passa a entender muito mais facilmente. E ele sugere um vídeo aqui, do pessoal do Nerdologia, que é um vídeo que falam antigamente que era bom. E é, de novo, vamos ver juntos e vamos aplicando tudo isso aqui ao futebol. Os jovens da nova geração acham que sabem de tudo, desperdiçam dinheiro com o que não é importante, estão com a moral corrompida por causa da cultura pop, desvalorizam a música e são indignos de seus pais. É, tu pega essas frases aqui, que ele começa citando, e o canal é maravilhoso, são frases sobre o dia a dia, sobre hábitos dos jovens e tal. Eu ouvi isso quando era na minha idade, provavelmente meu filho já escutou isso de professor, de avô e tal. Mas você pega isso, futebol, substitua essas frases aqui como, antigamente só tinha craque, ou você vê o futebol de antes era mais bonito, ou o futebol de hoje tá chato, ou enfim, substitua essas aspas por coisas que você já ouviu relacionando a futebol e você vai ver que isso passeou por épocas. Por quê? Porque tem uma explicação teórica por trás disso, existe um porquê que é dito aqui. Você já deve ter visto essas frases por aí, ou até mesmo falaram pra você. Isso acontece principalmente por causa de dois fenômenos, o funcionamento da memória histórica e a frequente idealização do passado, muitas vezes visto como melhor, de maior qualidade, mas será que é verdade que antigamente é que o mundo era bom? Muitos fatores podem causar essa interpretação e essa visão do passado. Uma distinção importante é que nesse Nerdologia vamos falar da memória como um conceito histórico, algo que é ligado ao processo biológico de formação das memórias, que já foram tratadas pelo Átila, mas com outro foco. Memória e história podem parecer sinônimos, mas são conceitos diferentes. Enquanto a história é uma análise sobre a realidade orientada por um inquérito metodológico em relação ao passado, a memória é uma visão do passado que é guiada pelo presente e pela visão atual de uma pessoa ou de um grupo. A memória é seletiva, ela tenta sacralizar o passado e maquiar a história, construindo heróis e vilões, glórias e tragédias, enquanto a história busca a compreensão, que muitas vezes destrói os mitos criados pela memória. Perfeito. E aqui entra várias situações que a gente pode jogar para o futebol. Se a gente pegar e cruzar a memória seletiva com história, por exemplo, a seleção de 82, se a gente fizer um olhar histórico em cima daquela Copa do Mundo ou em cima do jogo da eliminação do Brasil, por exemplo, a gente vai entender que em nenhum momento do jogo contra a Itália, o Brasil foi melhor do que a Itália. O Brasil tinha direito ao empate e não conseguiu sustentar a sua vantagem por cinco minutos. E, taticamente falando, era um time que tinha problemas. Na Amazon, recentemente, tem um documentário chamado Futebol Arte, Paulo Isidoro fala várias vezes sobre isso. Cara, o lado direito era penso. Comigo era um time muito mais competitivo do que quando eu estava na reserva. E aí ficava um time desequilibrado. Ora o Sócrates caindo por ali, ora o Zico, mas não tinha alguém pelo lado direito como tinha pelo lado esquerdo, no caso, o Éder. Você vai fazer uma análise histórica em cima da seleção de 82, você vai ver que em três dos cinco jogos ou quatro dos jogos, o Brasil saiu atrás do placar. Então, assim, o Brasil levou gol em vários jogos, até de seleções bem mais fracas. Você vai fazer esse olhar histórico em cima da seleção de 2006, por exemplo, você vai ver que taticamente ela sempre foi insustentável e que antes do ciclo, antes da Copa do Mundo, o ciclo, o tal quadrado mágico, tinha pouquíssimos jogos juntos, um jogo junto completo e que, no geral, tinha o Robinho olhando o lugar ou do Adriano ou do Ronaldo Fenômeno. Mas se você for para a memória seletiva das pessoas, a galera vai dizer que o time era maravilhoso. Ai, que saudade daquele time. Aquele time não golou nada. Nada. Então, é aí que entra o cruzamento da parada e é com isso que eu brigo várias vezes aqui. Mas é muito legal ver a sustentação teórica de algo que eu tento expressar aqui e muitas vezes não consigo. Claro que isso é um resumo em poucas frases. E para quem desejar, um dos principais historiadores do século XX escreveu textos bem completos sobre isso. Além de guiada por uma visão atual, a memória é centrada especialmente no indivíduo, na sua vida e definida e limitada pelas suas experiências. A sensação de que somos o protagonista do filme da nossa vida ou de que a sua música preferida é a melhor do mundo. E você reage surpreso ou fica até pessoalmente ofendido quando vê alguém criticando aquela música. São vieses cognitivos muito comuns na formação de memórias e estudados no campo da história. E esse comportamento emotivo também costuma motivar ou justificar a idealização que muitas vezes fazemos do passado. E aí quando você fala de um comportamento emotivo, cara, o futebol mexe muito com a emoção. Então assim, é um terreno ali para a produção de memória afetiva e de saudosismo bizarro, né? Bizarro. Seja da nossa vida, seja da cultura da sociedade como um todo. Por exemplo, quando dizemos que antigamente a música era muito melhor. Você já ouviu falar das músicas de The Trashman, The Astronauts, Billy Kramer, Napoleon Forte? E olha que aqui ele vai começar a falar de arte, né? Porque arte e esporte são coisas completamente diferentes. A arte, inclusive, ela é mais atemporal do que o esporte. Porque a arte é uma forma de expressão, ela é uma questão cultural gigantesca. Então assim, e ela não é uma competição, né? Você não produz música para competir com ninguém, você produz música para se expressar. Isso no conceito de fato do que é a arte, né? O cara pinta para se expressar, ele faz uma escultura para se expressar, ele produz uma obra para expressar a sua visão de mundo. Não é uma competição com outro artista. Óbvio que tem premiações em cima disso, mas fundamentalmente o cara não produz para competir. O cara não produz um filme falando, ah, esse filme aqui eu vou produzir só para ganhar o Oscar. Não é, ele produz a visão dele de mundo e daquele episódio. Pode ser que ganhe ou não o Oscar. E tem filmes que entram para a história e não precisam necessariamente ter ganho obra nenhuma, nem Oscar nenhum, assim como vários álbuns que não precisam ter ficado no topo da Billboard, sei lá o quê. Mas o jogador de futebol ou time, ele compete para ganhar. Ele compete para ganhar um campeonato de um outro time. Então não existe, pode até acontecer, como já aconteceu com a seleção de 82, com a Holanda de 74, a Hungria de 54, dessas equipes não ganharem e deixarem um legado, né? Mas são revoluções táticas, técnicas que tem impacto na competitividade do jogo. De novo, o futebol é fundamentalmente competição. A gente joga e cola nele uma coisa estética, a gente cola no esporte algo quase com um pé na arte, mas isso é uma visão lúdica nossa para ir olhando ali movimentos que a gente pode interpretar como artísticos e a coisa é tão emotiva e emocional e desperta na gente tanta coisa que a gente acaba fazendo essa associação. Mas fundamentalmente, o esporte ele é competição, ele é desempenho e existe uma evolução na parada. Então às vezes a comparação com a arte, ela é muito perigosa e cria algumas distorções, só para fazer esse parênteses. Team Paul & Paula ou Ohio Express? Provavelmente não, embora tenham sido presentes nas paradas de sucesso dos anos 1960, junto com grupos que você provavelmente conhece, como os Beatles, as Supremes e os Rolling Stones. A sensação de que a música do passado era superior acontece em parte pois, com o passar do tempo, a sociedade filtra o que melhor representa aquele período. As músicas que... Aqui também serve para o futebol, você pega como ele chama a época de ouro do jogo, né? Pega aí os anos 60 e 70, por exemplo, você vai achar que o futebol dos anos 60 e 70 filtrando o que melhor representa aquele período, era feito só de Pelé, Garrincha, Pusca, de Stefano, mais na frente, Cruyff e não é. Você não tem só os fora de série, você tem um todo da coisa, né? Estádios piores, gramados piores, a velocidade do jogo pior, o jogador médio errando mais, um jogo com mais erros, com menos organização, com menos recuperação física, com menos várias coisas. E o esporte vai evoluindo e você, hoje, tem um outro contexto, um outro momento que precisa, óbvio, ser explicado e não dá para viver de memória afetiva. Porque, de novo, você que está aí dizendo que o futebol de antigamente era pior, era isso, era aquilo, se você pegar um torcedor do Palmeiras ali de 15, 16, 17 anos, ele vai ter muita dificuldade de concordar com você, sendo que o time dele está ganhando tudo, né? Com um jogo moderno, com um jogo bem encaixado, com, enfim. E aí, quem está certo? É você que viveu, pô, diz, olha, os anos 90. E eu cresci nos anos 90 com, ouvindo dos mais velhos, de que tudo que estava acontecendo ali era uma merda. Só para deixar claro, tá? Hoje, a minha galera olha para lá e diz, olha como era muito bom. Não era bem assim. O que mais marcaram as pessoas é a sociedade. Ou seja, você acha que a música antigamente que era boa? Pois só o que de maior relevância chegou até você. O resto foi progressivamente esquecido. E a mesma coisa pode ser observada... Que é o que vai acontecer agora também, tá? Que é o que vai acontecer agora. Projete daqui a 15 anos, as pessoas não vão lembrar do jogo que você achou horroroso, que passou ali numa quarta-feira à tarde qualquer. As pessoas vão lembrar da final da Champions, da virada do Barcelona para cima do PSG, vão lembrar do Flamengo do Jorge Jesus, do Palmeiras do Abel, vão lembrar desse Atlético do Hulk, vão lembrar de jogos marcantes do Campeonato Brasileiro. E por aí vai, assim, finais épicas de Copa do Brasil, final da Libertadores. É isso que vai ficar marcado. Não vai ser o jogo médio ruim. Vai ficar só o topo do topo do topo. Qualquer tipo de arte ou período. Além disso, nossos pais ou avós nos apresentam as músicas de suas juventudes. Também, pois é, na juventude, quando costumamos formar nossos gostos artísticos e quando mais vinculamos essas músicas a passagens com emoções positivas. Eles mostram essas músicas para vocês, isso torna a mais familiar, ou seja, mais gostável. Ao mesmo tempo, uma música que causa uma reação negativa é mais facilmente esquecida. E, claro, também ajuda a explicar eles acharem a música de hoje pior e ficarem falando isso para você. A memória é muitas vezes guiada por essa sensação de familiaridade que desenvolvemos com o que gostamos. Para o pesquisador da ciência do comportamento, Nick Chatter, o ser humano é, em geral, avesso aos riscos e à sensação de perda. Então, quando você vai buscar alguma música antiga, você busca os artistas que já lhe são familiarizados. A mesma coisa vale para os jogadores. Se você quer um lugar seguro para falar de futebol, você vai para quem já construiu, para quem já ganhou, para quem já lhe conquistou. Então, assim, este é melhor. Mesmo que esteja surgindo ali na sua frente um Messi, um Cristiano Ronaldo, um Neymar, ou o que quer que seja, você vai para o lugar seguro. Só que esse lugar seguro, que é o seu lugar seguro, não é o meu. Mas vai ser, por exemplo, vamos lá, Neymar, a geração Cristiano Messi, por exemplo, vai ser para o meu filho, o que, para mim, talvez tenha sido Ronaldo, Romário e por aí vai, Ronaldinho Gaúcho, enfim, o que quer que seja. Só que, de novo, isso vai mudando de era em era ali, ou esse lugar seguro. Porque você não quer perder nem tempo, nem energia. Pelo mesmo motivo, você já moratou no sua série favorita várias vezes, mas não se sentiu disposto a ver um programa desconhecido. Você sabe que vai rir, se entusiasmar, sentir emoções positivas, enquanto uma série nova pode te aborrecer, entediar ou até irritar. E esse mesmo comportamento, só que de maneira mais ampla, faz com que as pessoas digam que os velhos tempos é que eram bons. Apreguem esse futebol. 20 anos depois, você não vai lembrar que teve que estudar uma matéria chata ou de quando ficou de castigo por ir mal numa prova. Vai lembrar somente da formatura e dos seus amigos. Isso tudo é normal e até saudável, fazendo todo o sentido biológico. Só que não podemos confundir a memória e o nosso próprio passado com história. Como vimos, a memória é construída. Nós selecionamos o que queremos lembrar e como queremos lembrar as coisas. Isso aqui, para mim, é muito matador, cara. Muito matador. A gente seleciona o que quer lembrar e como queremos lembrar. Ponto. É isso. Esse vídeo, ele é fantástico. Ele fala aqui da construção de heróis e vilões, cara, que também é muito bom. De novo, a gente pode jogar tudo isso para o esporte, se a gente quiser. A pessoa que, na sua memória, foi um herói pode ser o vilão de outra pessoa. Aqui. O inquérito histórico busca uma amplitude das fontes e analisar os motivos e efeitos dessas visões. Segundo o linguista canadense Steven Pinker, confundimos as mudanças que ocorrem conosco com mudanças no mundo e associamos isso à decadência. Quando seu avô fala que antigamente o mundo era melhor, não significa necessariamente que o governo da época ou a situação da sociedade brasileira era superior, mas é muito mais um sentimento de nostalgia da própria juventude, que não serve de parâmetro quando pensamos em estudos e análises sobre as mudanças no Brasil em diversas áreas, como economia e sociedade. E isso vale, obviamente, para o esporte e, especificamente aqui, para o futebol. Gente, eu tenho mais dois minutos e pouquinho de vídeo e tal, mas que ele vai muito repetindo tudo o que está sendo dito aqui e, cara, é maravilhoso, assim, maravilhoso a parada. Se a gente olhar, aqui, tem um momento que ele fala aqui, vou voltar aqui, vou falar sobre a falácia do historiador. Deixa eu ver. Aí fala do bug do milênio. Cara, um período que, para mim, eu cresci tendo certeza que era caótico. Hoje as pessoas olham para aquele período ali, anos 90, anos 2000, como se fosse uma coisa maravilhosa. E não era, cara. Não era. Isso vale para o futebol, então. Inclusive, em alguns livros que contam sobre a evolução tática do esporte, do futebol, especificamente, os anos 90 ali são tratados, os anos 90 e início dos anos 2000, como um período de nenhuma inovação e revolução tática. Nenhum, assim, um período pobre, do ponto de vista da história, do futebol em relação à tática e técnica. É surreal, cara. Surreal. Espero ter contribuído, viu, para... Para a nossa luta diária e eterna contra esse sentimento nefasto que é o saudosismo. Beleza? Tamo junto. Vou deixar o link dos dois vídeos na descrição do vídeo, tá? É nóis. Tinha. Tinha. Obrigado.